Preso no operacional, é o que a maior parte dos donos de empresas de marketing... Deixa eu te falar, você pode ajudar com um cliente nosso aqui que a gente acabou de fechar? Posso, tá bom, depois eu gravo pro YouTube então, vamos lá. Viu como é que é? Provavelmente a sua rotina tá desse jeito, você não consegue sentar pra fazer nada estratégico, pra fazer nada inovador. Às vezes você tem vontade de ter um canal no YouTube, produzir conteúdo no Instagram, lançar um curso seu, contratar mais gente, mas você não consegue sentar na cadeira estratégica. Porque o tempo inteiro a sua equipe te chama, isso quando você tem equipe, que muitas vezes tá você, o dia inteiro, de frente pro computador, apertando o botão e não consegue pensar estrategicamente. Isso acontece porque faltam processos na sua empresa. Aqui na minha agência nós desenvolvemos algumas metodologias de processo que nos deu bem mais tranquilidade e fluidez no nosso processo. Dessa forma a gente conseguiu escalar, ter vários clientes, sem perder a qualidade deles, sem que precise da minha figura o tempo inteiro ali na linha de frente. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você alguns desses insights sobre questão de processos pra que você aplique também na sua empresa de marketing digital. Pra que a sua empresa, seja ela uma agência de marketing, uma agência de coprodução, o que quer que ela seja, consiga ter processos eficazes pra que você não se peca no meio deles. Tudo isso depois da vídeo. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo. E hoje, em clima de Halloween, esse vídeo tá sendo gravado no dia 31 de outubro, então assim, tá tudo decorado de Halloween aqui na empresa, a galera tava fazendo isso daqui. Que inclusive, os processos aqui tão tão alinhados que eu nem sabia que eles iam fazer essa baguncinha aqui, né? E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, todas essas questões em relação a processos. Como muitos aí não sabem, meu nome é Rodrigo e eu tenho duas empresas aqui dentro de uma só. Uma empresa de educação e mentoria para agências de marketing digital, onde eu ajudo agências a escalarem os seus processos. Inclusive, se você quiser, você pode agendar uma call de sessão estratégica gratuita com um dos nossos especialistas. O link vai estar aqui na descrição, é só você clicar lá, fazer o seu cadastro, alguém da minha equipe vai te ligar e marcar uma call com você pra identificar onde nos seus processos você tá errando exatamente, baseado no que você vai ver nesse vídeo e muitas outras coisas que a gente fala por aí, pra gente conseguir ajudar e acertar a sua empresa também. E a outra é uma empresa de marketing digital, que eu tenho desde 2015, uma agência de marketing digital, que também roda, entre aspas, né? Porque eu não gosto muito desse termo. No piloto automático. Isso é meio ilusão do mercado. Mas ela roda super bem, ela roda com bastante fluidez. E antes da gente começar, de eu falar sobre os processos em si, já aperta no like aqui embaixo, não custa nada. Aperta no joinha aqui, você ajuda o canal a crescer e também ajuda você, porque você tá dizendo pro YouTube que esse tipo de conteúdo é o conteúdo que te interessa. Dessa forma, ele vai te mostrar mais conteúdos assim. Vamos lá, processos. Primeira coisa é o seguinte, dentro de uma agência de marketing digital, os processos mais importantes, né? Primeira coisa, você tem que categorizar os seus processos como processos externos e processos internos. Tem muita gente que acredita que processos são checklists de atividades. E o pessoal geralmente, nossa, que coisa mais linda, tudo automatizado, as atividadezinhas e tudo mais. A implementa na agência e não funciona. E depois ainda quer colocar a culpa na ferramenta, quando na verdade a culpa tá no desenho dos seus processos. Porque processos não são padronizados. Não adianta você pegar o template de processos exato de uma outra agência, até mesmo da minha. A gente tem, às vezes, a gente vende os processos da nossa agência também. De tempos em tempos a gente abre ali a oportunidade das pessoas comprarem os nossos templates no Notion. Não adianta só você pegar, copiar e colar. Você precisa entender os conceitos, entender as bases, pra que você possa adaptar pra dentro da tua operação. E não só pegar os templates prontos. Mas, bom, como eu tava dizendo, nós temos processos externos e processos internos. Os processos internos tem como objetivo trazer mais pessoas pra dentro da empresa. E os processos internos tem como objetivo manter essas outras pessoas aqui dentro. Como, por exemplo, clientes. Processos de fechamento, processos de operação. Vamos falar primeiro sobre os processos de fechamento. Pra começar, não se monta processos de fechamento sem ter uma meta. O pessoal fala, ah, eu quero fechar mais clientes. Isso não é meta. Uma meta seria, por exemplo, olha, eu quero fechar 30 mil reais em novos contratos nos próximos três meses. Uma meta, ela tem um número e ela tem uma data. Isso é muito importante. Uma meta smart, né? Ela tem um número e tem uma data. Então, você tem que ter uma meta exata. Uma vez que você tem essa meta, vamos colocar essa daqui, por exemplo, né? Você quer fechar 30 mil reais em novos contratos nos próximos 90 dias. 30 mil dividido pelo seu ticket médio. Vamos supor que hoje você já tem bons processos de fechamento. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E você já consegue cobrar um ticket médio de 3 mil reais, né? Beleza, então vamos aqui. 3 mil reais. Isso no final dá 10 clientes. Se são 10 clientes que eu preciso fechar, agora eu preciso entender qual é a minha taxa de conversão. Se a cada 5 reuniões eu fecho 1 cliente, basta multiplicar 10 por 5. 10 vezes 5 dá 50. Ou seja, eu tenho que fazer 50 reuniões pra conseguir fechar 10 clientes. Essa vai ser a sua métrica. Pessoal, essa métrica que eu tô passando é baseada nos meus closers aqui da minha agência. A sua pode ser maior ou pode ser menor, tá bom? Então é muito importante você saber disso logo antes de fazer essa conta aqui, pra fazer essa conta certinho. No final deu 50. Eu preciso realizar 50 reuniões com novos potenciais clientes, pra fechar 10 clientes no ticket de 3 mil e crescer em 30 mil reais a receita recorrente mensal da minha agência. O primeiro passo pra você montar um processo de prospecção e fechamento, que são os processos externos da tua agência, é ter essa meta e ter esses números que eu acabei de falar pra você. Uma vez que você tem isso, agora você vai definir quais são as estratégias pra você gerar essa meta. E também como você vai mensurar essa meta. Não adianta chegar daqui a 90 dias e chorar porque não deu certo. Você tem que ter uma estrutura pra que mensalmente ou até mesmo semanalmente você consiga ver se você está avançando ou não. Quer ver? Se eu tenho que fazer 50 reuniões em 90 dias, 90 dias vão dar ao todo, né? Cada 30 dias tem 4 semanas, né? Então a gente tem ao todo 12 semanas. Se eu dividir 50 por 12, vai dar 4,1. Então vamos arredondar pra cima. Ou seja, são 5 reuniões. Se eu realizar 5 reuniões por semana, eu estarei caminhando para bater a minha meta. Entende o que eu quero dizer? Mas se você faz consistentemente 5 reuniões por semana com novos potenciais clientes, é inevitável que daqui 2, 3 semanas você comece a fechar de 1 a 2 novos contratos por semana e aos poucos você vai ficando cada vez mais próximo da sua meta. Por isso que muita gente não consegue crescer suas agências, suas operações. Porque acha que, por exemplo, 30 mil reais de faturamento a mais é muita coisa. Só que você provavelmente está ali perdendo dinheiro na sua operação. E isso vai gerar problema pra você porque você não entende o quão simples é. Não é fácil gerar 5 reuniões com novos potenciais clientes, mas é simples. Basta você plugar estratégias de prospecção. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas inclusive se você quiser, eu tenho um link na descrição pra você agendar uma sessão estratégica com um dos meus consultores. E lá nessa sessão eles vão te passar quais são as 3 formas que nós aqui utilizamos pra fechar clientes toda semana pra gente conseguir crescer de maneira consistente. Basta você se cadastrar como eu falei lá no começo do vídeo. O link vai estar aqui na descrição. Beleza, processos externos. Definiu a sua meta, definiu quais são os canais que você vai utilizar pra prospectar, decide também qual é a estratégia dentro daquele canal que você vai aplicar e pronto. Depois você tem que saber exatamente como você vai cobrar pelo teu serviço. E essa é uma das minhas partes favoritas e que eu mais gosto de falar quando eu vou falar sobre processos de agência. Porque, mais uma vez, você está esperando o checklist de atividade bonitinho, mas não. O grande segredo dos processos está nisso daqui que eu vou falar pra você. Primeira coisa, quando você vai vender algum serviço de marketing digital, vamos botar aqui gestão de tráfego. Gestão de tráfego possui entregáveis. O serviço é gestão de tráfego. Ele tem entregáveis. O que são os entregáveis? Os entregáveis é tudo o que você faz pra executar a gestão de tráfego. Por exemplo, você cria uma conta de anúncios pro cliente, uma gerenciadora de negócios. Isso leva em média 2, 3 horas. Depois, você tem que fazer um planejamento estratégico pro teu cliente. Depois, você tem que fazer uma reunião pra apresentar o planejamento estratégico pro cliente. E eu pulei um detalhe, mas você tem uma reunião antes de fazer o planejamento estratégico. E tudo isso leva tempo. Você tem um gerenciamento, onde você olha a conta de anúncios do seu cliente 20 minutos por dia. Que no final, 20 vezes 30 dá 600. 600 minutos no mês dá aproximadamente 10 horas por mês de gerenciamento de conta de anúncios. E aí você vai colocando o criativo. Você tem o tempo de você fazer o texto, o tempo de você fazer o layout, o tempo de você fazer a alteração, o tempo de você montar um relatório, o tempo de você apresentar um relatório. Tudo isso leva tempo. Em média, o serviço de gestão de tráfego, ele vai levar 28 horas a 30 horas mensais pra ser executado por você. E olha que interessante. Aí você vai lá e cobra 1.200 reais pro cara. Pra poder fazer esse serviço que eu expliquei pra você. 1.200 dividido por 30 dá 40. Ou seja, você tá levando 30 horas, você tá vendendo 30 horas suas por 1.200 reais. Sua hora tá custando 40 reais. E eu conheço um profissional, eu conheço vários na verdade, mas eu vou citar um profissional que tem uma hora que é duas vezes mais cara do que a sua. Limpador de piscinas. Pois é, dói, né? Incomoda saber que esse cara, o limpador de piscinas, ele não precisa entender do negócio, ele não precisa saber abrir um gerenciador, ele não precisa saber fazer contingência, e a hora dele vale mais do que a sua. É aí que mora o grande problema dos processos. Porque quando você não vende a sua hora de maneira válida, não tô nem dizendo cara, mas tipo justa, a hora de uma agência, ela deve ser de 100 a 150 reais. Se você vende a sua hora mais barato do que isso, cada vez mais a sua margem fica apertada. Você não consegue contratar pessoas. E às vezes você tem checklists de atividades que são lindos e perfeitos, mas a sua equipe não dá conta de executar. Por quê? Ou é uma equipe muito pequena, ou muito júnior, porque você não tinha dinheiro pra contratar pessoas boas e rápidas pra executar o trabalho pra você. E isso acontece lá na venda. O ponto mais importante sobre os processos está na parte de como é vendido. Não da prospecção, mas sim da negociação. De como que você precifica o seu trabalho. Precificar em horas te ajuda a ter clareza, porque você entende o que você tá vendendo, o cliente entende o que tá comprando, e a sua equipe entende exatamente o que tem que ser executado. E se você vende com uma margem de lucro boa, afinal de contas, o jogo de uma agência de marketing digital é comprar hora barata e vender hora cara, aí você consegue ter escala. Entendeu? É isso que criam bons processos. Então você vai pegar todas as suas atividades que você faz dentro da sua agência e criar todos os entregáveis e criar todos os processos pra que você possa ter resultados expressivos. Como é o caso do Douglas, do print que tá aparecendo aqui na tela, que é um dos meus mentorados. Douglas bateu 37 mil reais de faturamento com um custo de 5 mil. Por quê? Porque ele vende a hora cara e compra a hora barata. E ele consegue ter escala com lucro e liberdade. Lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais sobre a metodologia, basta se inscrever no link da sessão estratégica que tá aqui na descrição. Ponto. E ó, aperta no like também e se ao longo do vídeo você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira mandar, pode mandar aqui nos comentários. No final dos vídeos, geralmente a gente pega de um a dois comentários dos últimos vídeos e responde aqui pra você. Então a tua pergunta aqui pode aparecer no próximo vídeo. Então pode mandar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo. Agora que eu falei dos processos externos, eu vou falar sobre os processos internos. Dentro de uma agência existem basicamente dois processos. O onboarding e o ongoing. O que isso significa? O onboarding significa colocar a bordo. É quando o cliente chega. O onboarding é um checklist de atividades onde ele tem datas de entrega pra cada uma das coisas necessárias pro trabalho começar. Por exemplo, trabalho da gestão de tráfego, como eu citei lá atrás. Primeiro tem uma reunião, depois tem a criação da conta ou compartilhamento da conta, caso o cliente já tenha. Depois tem isso, depois tem isso, depois tem isso, depois tem isso. Então o que você tem que fazer? Listar tudo e colocar em qual dia cada coisa vai ser entregue e apresentar isso pro cliente. Isso é o onboarding. Isso reduz a ansiedade do cliente, reduz a ansiedade da equipe e aumenta a assertividade da tua entrega. Terminou o onboarding, que a depender do teu serviço pode levar de 5 até 30 ou até mesmo 45 dias de onboarding, dependendo do que você vai vender, começa o ongoing. O ongoing, diferente do onboarding, que é o checklist de atividades, é uma rotina que você tem que ter com aquele cliente. Então, por exemplo, se você vendeu pra ele uma reunião mensal, o ongoing dele é uma reunião por mês. Só que antes dessa reunião, o que tem que acontecer? Se eu tenho que apresentar um relatório, eu tenho que ter essa atividade antes. Então o onboarding é uma atividade após o fechamento e o ongoing é uma lista de atividades antes da data da rotina. Pronto. Se você criar essas duas coisas, você consegue ter os processos enxutos dentro da sua empresa. Isso, lembrando, antes, tendo bons processos de precificação do seu trabalho. E pronto. Se você tem meta de vendas, processo de prospecção, processos de negociação pra fechamento, processo de onboarding, processo de ongoing, você já consegue escalar a sua agência. Você tem todos os processos necessários pra faturar 100 e 150 mil reais mensais. Ou até mais do que isso, como é o caso do Gabriel, que eu fiz um vídeo aqui no canal recente mostrando o estudo de caso dele quando ele bateu 230 mil reais de faturamento. Isso era o resultado dele de setembro. Agora, em outubro, ele já tá em 300 mil reais de faturamento. Mas, cara, um estudo de caso desse é muito fantástico. Depois você vai lá no meu canal e procura lá o estudo de caso do Gabriel. Vai estar aparecendo em destaque logo no início do canal. E olha, antes de você sair do vídeo, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e também, muito importante, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Nos próximos vídeos, ela pode aparecer aqui como uma resposta pra você. Tá bom? Então, ó, pra gente fechar, eu vou responder uma das perguntas aqui do último vídeo pra vocês. Ó, e essa pergunta, ela foi do meu vídeo, que foi como montar uma agência de marketing digital que fatura sete dígitos por mês. E a pergunta vai do FredSousa7010. O Fred perguntou assim, Fala, Rodrigo, tenho muita dificuldade em conseguir entrar em contato com os donos das grandes empresas. Sempre são funcionários que me atendem. Como faço pra falar direto com o proprietário? Um abraço, sou de Goiânia também. Salve, Fred. Bom demais ter a galera de Goiânia aqui me acompanhando. Fred, é o seguinte, cara, provavelmente você tá montando lista direto no Google, tá? E não tem problema nenhum nisso, até porque ferramentas pra construção de lista não são baratas. Você tem várias opções no mercado, como, por exemplo, o EconoData, Driva, Speedio. São ferramentas de enriquecimento de dados que conseguem te entregar com precisão, pelo menos, o LinkedIn do dono da empresa. Então, minha recomendação pra você é, invista dinheiro na construção da lista, que você vai economizar tempo na prospecção. A construção da lista, desde que você tenha claro qual é o teu ICP, que eu até falei nesse vídeo sobre perfil de cliente ideal, é muito importante pra que você consiga ter uma prospecção mais assertiva, tá? Então, eu recomendo que você invista em ferramentas de enriquecimento de dados pra criar uma lista um pouco mais assertiva. Dito isso, desejo boas vendas pra vocês e até o próximo vídeo.